Presidente Jair Bolsonaro fala, né, o Brasil é um país soberano, por quê? Tem sido muito criticado por alguns especialistas, por ter mantido essa viagem à Rússia, mesmo em meio a essa tensão no leste europeu, a ameaça de invasão da Ucrânia. Bolsonaro defende a opção que fez e eu fui tentar entender com um homem que foi chanceler, eu conversei com o Aloysio Nunes e ele é um crítico afiadíssimo de Jair Bolsonaro, mas fez uma análise que explica para a gente como diplomacia é um bichinho delicado e que tem diversos ângulos, diversas formas de ser encarada. Eu perguntei para Aloysio Nunes como é que ele via a manutenção dessa viagem então criticada por alguns professores especialistas em relações internacionais do presidente Jair Bolsonaro para a Rússia e ele me disse o seguinte, o mundo inteiro sabe que essa viagem já estava marcada, ela foi marcada no ano passado. O presidente criaria um impasse diplomático de reflexões imediatas se, em vez de embarcar, tivesse ali desmarcado ou adiado. Isso, em diplomacia, seria o equivalente a dizer que você tomou um lado na contenda entre a Rússia, a Ucrânia, a OTAN e os Estados Unidos. O Brasil manter essa agenda, que já estava marcada há meses, mantém o Brasil nessa posição de, digamos, normalidade, neutralidade entre os diversos personagens envolvidos. Para Aloysio Nunes, se o Brasil desmarcasse, sinalizaria, olha, Rússia, estou preocupada, não estou gostando do que você está fazendo e a cena, indiretamente, para o outro lado dessa disputa, Estados Unidos, OTAN. O presidente não podia fazer isso, é o que diz Aloysio Nunes. Então, na avaliação dele, de novo, que é um crítico de Bolsonaro e do bolsonarismo, o presidente acerta ao manter a viagem, a agenda.